E a Guarda Municipal prendeu ontem à noite em Campinas duas pessoas suspeitas de tráfico de drogas. Elas estavam com craque e dinheiro. Os dois rapazes, de 18 e 25 anos, estavam em um veículo de passeio no DIC-5, quando receberam ordem de parada pela GM. Eles não obedeceram e houve perseguição por algumas quadras. Uma sacola foi arremessada para fora do carro. Quando eles pararam, a GM fez a abordagem e encontrou R$ 460 em dinheiro com o rapaz que dirigia o carro. Na sacola, que foi descartada, foram encontradas 466 porções de craque e quatro de maconha embalada. O condutor alegou que era o dono do entorpecente e que recebeu R$ 400 para entregar a sacola no terminal central. Os dois foram encaminhados à segunda delegacia seccional de Campinas.